Hi friends! No vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas que vocês fazem aqui nos comentários do canal E eu tô bem animada pra ver quais comentários a nossa mãe separou Ai eu também, quais será? Não sei Então vamos conversar que eu tô muito curiosa? Tem umas perguntas que são tranquilas, mas tem outras que são assim mais Agora eu fiquei curiosa, eu já tô Bom, então já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí Ai eu tô muito curiosa E a primeira pergunta é... Tranquila? A primeira pergunta... Tá dando seu negócio aqui A primeira pergunta também tranquila Vocês estão cansados de ficar em quarentena? Eu tô, amo vocês meninas Ai que fofa Bom, mas então respondendo a sua pergunta A gente não tá tão saudade de ficar na quarentena, sabe? A gente tá com saudade de sair pra ir no shopping, pra passear, ir num cinema, encontrar os amigos Só que eu tô me divertindo bastante em casa porque a gente tá passando mais tempo com a família A gente tá se divertindo bastante E a gente tá conversando com as nossas amigas, com os nossos amigos, né? Só que pelo telefone, não? Cara, cara Cara, cara, se for por vídeo, né? É, só se for por vídeo Foi Ai, obrigada por falar em vocês, que fofa É Também achei Bom, então podemos ir para a próxima pergunta? Podemos Amei o vídeo Quero saber se vocês vão viajar Quando a quarentena acabar Bom, primeiro, obrigada E em segundo A gente estava programando uma viagem Para, antes disso Da ida à quarentena, do coronavírus A gente estava programando uma viagem Para Israel e Egito Porque a gente estava muito animada Para passar pelos lugares que Jesus andou Para ver o túmulo onde ele ficou antes Gira Não, vai escutar Que susto Eu não entendi nada E agora? Vai estourar? Não Algumas problemas técnicos Sim, mas A gente estava muito animada Para ir para Israel e para Egito Só que aconteceu isso do coronavírus Infelizmente a gente não viajou, né? Mas A gente vai viajar para lá Quando acabar o estudo do coronavírus A gente só não sabe Quanto tempo vai durar o coronavírus E a gente também quer viajar para muitos outros lugares Inclusive Para onde dar um banho nos elefantes Porque eu quero muito Dar banho em um elefante Ah, que loucura Dar banho em um elefante Eu quero muito Vocês já imaginaram? Eu achei que eu ia falar Inclusive para o Orlando Ela decidiu Para onde os elefantes tomam banho Para Israel e Egito Para Orlanda Para Irlanda Para Irlanda Para Irlanda Para Irlanda Para Irlanda Para muitos lugares aí Bom Vamos para a próxima Nicole Você sente saudade do Arthur HB? Oh, o que é hoje? Tem que responder a verdade Tem que Eu vou responder a verdade, gente Bom Bom, eu sinto sim saudade dele Eu já esperava uma cara dela Vai estudar de um Chico, né? Super Chico Bom, então, gente Eu sinto sim saudade dele Bom, eu sinto sim saudade dele De poder falar pessoalmente com ele Porque a gente fala quase todo dia Por WhatsApp A gente liga bastante para ele Por áudio, por vídeo A gente joga juntos Mas eu sinto sim saudade De poder ver ele pessoalmente Eu espero que quando a Cátia Estou colando a vir o teligênio para cá, né? O Arthur, o pai dele A mãe dele Porque não só ele Mas os pais também São muito gente boa Verdade E não só a Ni Mas todos nós estamos com saudade É Mas a Ni E a Mê Falam com ele todo dia praticamente, gente É Toda a TV Elas estão falando com ele É Então ele mata um pouco da saudade Ah, mata um pouco Mas ainda tem bastante saudade E aí E aí O que você pode ver? Hum, eu estou de olho nisso aí, hein? Já falei com ele Ah, o Rogério Ele também fala com o Arthur, hein? Estou de olho, Arthur Eu disse hoje Eu já avisei o seu Arthur Né, Arthur? Você sabe do que eu estou falando É porque a gente também estava falando com o Rebe A gente já falou isso também Bom, então Acho que está respondido Sim Ui Espera aí Agora eu que vou perguntar E você, Aria? Também sente saudade do Arthur? Eu sinto Inclusive porque eu quero muito ali o Arthur juntos Eu super sinto doido Sinto saudade como amiga, né? Então nós sentimos Que ele é muito gente boa Então vamos para a próxima Ó, pegaram um pesado para a Ni Mas daqui a pouco vão pegar com a minha, hein, Bê? Se prepara Vocês têm medo de pegar coronavírus? É Olha, a gente tem medo de pegar coronavírus Você tem? Eu tenho um pouco Então Eu sou um pouco, né? A gente tem um pouco de medo de pegar coronavírus Porque muita gente está pegando, né? Mas a gente faz a nossa parte A gente lava a mão A gente está ficando em casa A gente passa álcool Então a gente está pegando a nossa parte Se cuidando Acho que é mais difícil de pegar assim, né? É É, com certeza, né? A gente estando em casa Fazendo a nossa parte É muito mais difícil Sempre É Ainda assim, eu também tenho um pouco de medo, né? Porque bem ou mal, assim Uma comida que a gente peça no mercado Que nem a gente está indo A gente está pedindo, né? Entrada do mercado Mas a gente está sem medo, né amor? É De ir, sei lá, com coronavírus E eu acho que com todo mundo fazendo a parte Fazendo sua parte O coronavírus já iria acabar mais rápido, né? Com certeza É isso aí Se todo mundo ficar em casa Lavar os meus Passar álcool Com certeza vai ajudar a gente Acabar de vez com esse pesadelo, né? Faz a gente, corona E ficar em oração Chocorona Pra isso ir embora logo Melissa e Nicole Sou muito fã de vocês Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer Quando Que vocês vão fazer Quando acabar a quarentena Beijo Que fofa Um beijo pra você também E a primeira coisa que a gente vai fazer É sair de casa, né? A gente não vai ficar trancada Que Deus iria de casa Quando acabar, né? Caramba, é verdade Olha Por mim a gente passa o dia na rua A gente abre a porta e sai correndo Quando tiver 100% seguro Por mim a gente vai no cinema Quando sai de casa Porque eu tô com muita vontade Daquela pipó É A gente sai pra uma região De mil filmes E agora Coim, coim, coim Tomara que lance logo aí na TV, né? Pra gente poder ver É Eu nem sei Olha Tem algum restaurante que eu quero ir Eu quero viajar Eu quero passear Eu tô com muita vontade De muitos restaurantes Vontade de muitos shoppings pra ir Fazer muitas coisas Muitas coisas que a gente quer fazer Mas o que a gente mais quer ver, gente Com certeza É todo mundo seguro Todo mundo Então assim A prioridade A prioridade é ver que todo mundo fica bem Que não vai ter mais doença Não vai ter mais perigo A gente quer ver todo mundo bem Então vamos pra próxima E agora nós vamos para a última pergunta Menissa Já sabia Você disse que eu ia pegar pesado comigo Eu sabia que agora é a última pergunta Menissa Tá preparada, menissa? Acho que sim Gente, quem é isso? Oi, meni Quem é o crush da Mê? É o garoto do clipe A vida é melhor no verão Do clipe grudadinho que nem chiclete Ou o garoto da websérie Acho que tá falando da websérie Da última websérie que teve Que eram duas adolescentes e um bebê E aí, Mê? Quem é o seu crush? Quem é o crush da Mê? Olha Eu acho que eu vou ter que falar então, né? Quem é o seu crush, Mel? Ela tá pensando, amor É, tá pensando Quem é o seu crush, Mel? Eu não tenho crush Não tem crush Não, eu não tenho crush E os meninos aí do clipe da websérie? Não Porque senão eu teria muito tido contato com eles, né? É, gente Na verdade, eles são atores, né? Eles participaram do clipe Participaram da websérie E são todos muito lindos Muito fofos Muito simpáticos, né, Mê? Mas algum... Você teve alguma quedinha por algum? Algo que fosse mais gatinho do outro Mais legal Eu não tive que ia do poder Alguma coisa que você te atraiu E um que não atraiu no outro Foi só amizade? Ela é muito bonita Muito bem, Melissa Só amizade? É E se tivesse que escolher Entre um, dois, três Escolheria ou não? Não tem nem escolha Só realmente... Eu não tenho escolha não, sabe? E... Nicole Olha, eu acho que precisa fazer um vídeo arranjando um crush pra Nia Mas pode deixar! Acho que não precisa não! Olha, o Arthur e a Nia viraram crushes graças a Nia Eu sou uma copida de primeira! Vai pegar um crush muito bom pra você, Mel! É, então eu acho que o pessoal pode deixar as sugestões nos comentários de crushes que a Mê não tenha... Né? A Mê já usou alguns no vídeo pra Nia Outros crushes diferentes pra Nicole Pra Nicole pra fazer um vídeo também, né? E será que eu vou arranjar um crush escondido de você ou eu vou querer que vocês tenham a corrida? Não, eu vou escolher pra Nia, entendeu? Eu vou pesquisar Pra quem sabe, num futuro, daqui a alguns anos... Igual vai acontecer comigo, é? Ou a gente saiu daqui com o hotel, senão a gente já ficaria falando crush? O quê? Mas ele foi passear com o hotel... O hotel estava reivindicando... Alguém chamou? Não! A gente tá falando aqui sobre arranjar um crush pra Nia Lógico que não! Ah! Lógico que não! Mas já vai ter alguns anos, agora só tá dando a ideia... O Dani também, ó! O Dani eu sei que vai dar certo daqui a alguns anos! E aí quando a Lê tiver 25 anos... 35, pronto! 35 tá liberado! Uau! Com quantos anos, mãe, foi seu primeiro crush? É... Bom, eu acho que já deu muito tempo de vídeo aqui, ó! Mãe! Mãe! Exatamente! Eu não erro! Eu não sei! Rodrigo! Não sei o que... Agora o olhar tá pra mim aqui do Rodrigo! Muito bem! Rodrigo! Meu primeiro crush foi agora! Foi o Rodrigo! Meu amor! Rodrigo, a sua primeira crush! Sim! Eu também! Antes disso era tudo... Yeah! É! É! Antes disso foi tudo... Com todo respeito! É! É! Foi tudo... Agora sim! A sua cara foi desengraçada! Antes disso foi tudo... É! É! Agora sim! Eu tenho crush na minha vida! Bom, então foi esse vídeo! Esperamos que vocês tenham gostado! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!